Pronto, tá gravando. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula dessa semana de revisão. Eu tô preparando um conteúdo aqui, pessoal, baseado nas anotações que foram deixadas pelo professor que tava com vocês antes de eu chegar, tá bom? Então, eu espero que realmente vocês tenham estudado esses conteúdos, que vocês tenham tido acesso a essas informações, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre a circunferência ou círculo, né? A gente vai ver qual é a diferença entre círculo e circunferência, ver algumas características, né, desse objeto geométrico e depois tem uma sessão de exercícios aí, três questões apenas para vocês tentarem fazer, beleza? Então, bora lá para a explicação. Vamos lá, então, galera. Círculo e circunferência, né? A gente escuta muito isso no dia a dia e aí, nessa aula, a gente vai tentar diferenciar o que é círculo e o que é uma circunferência, beleza? Aqui eu tenho algumas representações, né, desses objetos. Olha aí, ó. Isso aqui são dois quadros, né, duas obras de artes e essas obras de arte, elas retratam figuras geométricas, né? Círculos e circunferências. Observei esse primeiro aqui, ó, o mais colorido e esse segundo um pouco mais escuro. O que é uma circunferência, né, galera? Circunferência, pessoal, vamos definir. Uma figura geométrica, que ela é formada a partir de todos os pontos que têm a mesma distância até um ponto central, ou seja, eu pego um ponto central, marco aqui um ponto no centro, e todos os pontos ao redor dele, que tiverem a mesma distância até o centro, formam a circunferência. Essa distância da borda até o centro é chamada de raio, né? Distância da borda até o centro é chamada de raio. E aí, quando você liga, obviamente, todos os pontos, você fica com uma linha, né? Um círculo. Olha aí, ó, alguns elementos da circunferência, né? A gente tem a corda. A corda é quando você pega dois pontos que estão em cima da borda e liga eles, né, de um lado para o outro. Tem a borda do círculo, você pegou um ponto que está de um lado e um ponto que está do outro e ligou eles, isso é chamado de corda. O raio, o raio é a distância do centro até a borda, né, do meio da circunferência até a borda, é chamado de raio. E o diâmetro também é uma corda, só que o diâmetro é uma corda que passa pelo meio, beleza? O diâmetro é uma corda que passa pelo meio. As outras cordas que não passam pelo meio são simplesmente cordas. Quando essa corda passar pelo meio, a gente chama ela de diâmetro. Olha aqui, ó, detalhar aqui direitinho, ó. Observa, ó, segmento CD é uma corda, o segmento AB é o diâmetro, ó, porque ele passa pelo meio, e o segmento que vai de O até o ponto E é o raio, o raio dessa circunferência, beleza? Então, só preste atenção. Do centro até a borda é o raio, de um lado até o outro, passando pelo meio, é o diâmetro, e se não passar pelo meio, é simplesmente uma corda. Observe aqui, ó, que AO também é o tamanho do raio, e do O até o B também é o tamanho do raio, né? O diâmetro é o dobro do raio. E aí, o círculo, galera, é simplesmente a região interna da circunferência, beleza? Olha aí, ó, a circunferência é a borda, a região interna, juntamente com a borda, forma o círculo, beleza? A ideia de circunferência é basicamente isso, tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui, no material em PDF eu tenho algumas questões resolvidas, e outras para vocês tentarem resolver, eu espero que vocês tenham um bom desempenho, e não deixem de fazer as tarefas, tá bom? É muito importante vocês fazerem e mandarem esses exercícios, beleza? Valeu, galera, bom dia!